Estamos de volta com o nosso estúdio aberto, eu tenho o prazer aqui de receber no nosso estúdio aberto, para esse nosso bate-papo aqui, o padre Amaury Bajo, ele é responsável, ele está lá na paróquia Nossa Senhora dos Remédios, que recentemente, todo mundo viu, acompanhou na mídia, grande mídia no Brasil inteiro, sofreu um ataque, pessoas entraram lá, destruíram algumas imagens, ele está aqui para falar um pouco desse assunto, mas a gente vai falar só um pouco do que é ruim, nós vamos falar mais do que é bom, que está chegando aí um evento bem bacana para ajudar a paróquia nessa reforma, nessa reconstrução ali do que foi danificado. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, padre. Eu que agradeço o convite, Eudes. E o senhor, conforme a gente estava falando aqui, né, o padre, fala um pouquinho, há quanto tempo o senhor está ali na paróquia dos remédios? Eu, na verdade, eu fiquei em 2016 e 2017, mas na paróquia vizinha Santo Antônio de Vila Jaguara, e depois, em 2018, fui para Curitiba, e em 2019, voltei para ajudar na paróquia Nossa Senhora dos Remédios. E eu era auxiliar, ou o que a gente chama de vigário paroquial. Em abril desse ano, foi que eu assumi a paróquia, o outro padre, ele também foi destinado a uma outra paróquia na região do Jardim Vista Alegre, em São Paulo, que a gente assumiu também, e aí eu acabei ficando assumindo a paróquia Nossa Senhora dos Remédios. Foi no dia 11 de abril. O certo de falar é o quê? É o padre oficial da igreja, é isso? Como é que tem o nome certo? É, na verdade, assim, existe o paróquio, que é o coordenador, e quando tem mais que um padre, são os auxiliares que a gente chama de vigário paroquial. Então, o senhor é o paróquio agora? Atualmente, sim. É o xerife que manda ali na... Nem tanto, porque grande parte do trabalho é trabalho em conjunto, tem que ser, né? Sim, sim. Sempre tem um primeiro responsável. Vamos dizer que eu sou o primeiro da fila. É o primeiro a receber as críticas e recebe os enogios sempre com a comunidade. Não é assim que funciona? O bom líder é assim. Eu vou fazer uma pergunta que eu até fiz fora do ar aqui, porque eu ia falar assim, o senhor nasceu aonde e tal? Fala de onde o senhor nasceu. A minha cidade se chama Lajeado Grande, mas de grande não tem nada. Uma cidade de 1.800 habitantes no interior de Santa Catarina. Ela fica próxima à cidade de Chaxim. Na verdade, quando eu tinha nascido em 1975, o meu município não existia, era um distrito de Chaxim, que fica próximo de Chapecó, no oeste de Santa Catarina. Aliás, só para lembrar, eu fui a 50 ou 60 quilômetros, onde na mesma noite ocorreu aquele incidente na creche, que é na região de Saudades, infelizmente. Meu Deus, recente aí. E eu perguntei porque ele tem um sotaque, ele falou que todo mundo pergunta, é um sotaque natural seu, não é de estrangeiro. Eu ainda perguntei, não, então o senhor viajou muito, ele falou, não, nunca saí do Brasil, é isso? Eu só saí do Brasil em 2016 para a Jornada Mundial da Juventude na Polônia. Senão nunca tinha saído do Brasil. E tem esse sotaque diferente, esse jeito diferente de falar. Padre, eu queria falar um pouco, abordar um pouco ali o ocorrido. Conta um pouquinho, como é que foi, o senhor estava lá na hora, como foi a sensação, a reação ali, de sentir um espaço que é um espaço de culto à religião, à fé, invadido e agredido daquela maneira. É, na verdade é assim, o espaço nosso é um espaço grande. A igreja, nós moramos também, a Nexus, a igreja, que temos também uma escola, então é um espaço muito grande. E a gente estava à noite na nossa sala, sentados, conversando, aí quando ouvimos um barulho forte na igreja. Aí tem alguém na igreja. Aí quando eu corri, vi, quando abri a porta lá, vi alguns jovens fugindo e não vi nada do que tinha acontecido. Sinceramente, eu não tinha visto o dano que eles fizeram. Eu simplesmente corri atrás deles. Tanto, acredito que quem viu as imagens, viu eu correndo atrás deles. Mas eu não pensei em nada, não vi nada, não imaginei nada. Eu só imaginei que queria conversar com eles para ver o porquê que eles tinham invadido a igreja. Não tinha pensado em roubo, em dano, em alguma coisa. Tinha pensado até em roubo, sim, se tivessem roubado. Mas eu vi que não tinham pego nada. Até o outro rapaz que estava comigo, que foi de bicicleta, ele perguntou se tinham roubado alguma coisa. Eles não roubaram nada, até mostraram a mochila, etc. Mas eu não imaginei nada, sinceramente, quando eu vi. Eu só fui atrás deles. Depois, infelizmente, de todo o corrido, quando eu voltei para a igreja... O senhor chegou a conversar com eles, então? Cheguei, cheguei. O senhor correu e falou, peraí, peraí, eles pararam. Não, eles saíram correndo. Eu pedi para, para, eles saíram correndo. Eles pararam mesmo quando o outro colega de bicicletas alcançou. Chegou neles antes? Chegou neles antes. E aí eram quantos jovens? Quatro. Todos menores? Olha, se tivesse um de maior, pela aparência, eu só tinha um de maior. Talvez um maior. Talvez um de maior. E aí o senhor falou o quê? Como é que foi esse papo? A minha pergunta foi, mas por que vocês invadiram a igreja? E eles? E eles fizeram, foi por Jesus, foi em nome de Jesus, alguma coisa assim. Eu lembro que ele falou essa situação que foi por Jesus. Eu até estranhei a resposta. Perguntei de novo, ele repetiu. Ah, em nome de Jesus nós invadimos. Foi mais ou menos isso? É, mais ou menos essa frase. E aí o senhor continuou? Falou, não, tá bom, não faz mais isso? Como é que foi esse papo? Não, aí apareceu um ônibus do outro lado, um rapaz correu para o ônibus, os outros correram e eles entraram. Sim. Aí eu também corri atrás do ônibus. Sim. O ônibus, aí antes o motorista partiu. Eu falei para ele, olha, esses rapazes invadiram a igreja, eu preciso que eu chame a polícia, etc. E o motorista falou que tinha horário para cumprir, não podia ficar, não podia parar. E aí ele pegou e foi embora com o ônibus. De alguma maneira eles foram agressivos nas respostas ou... Não. Pareciam, de alguma maneira, talvez está alcoolizado, usado alguma coisa. Não me parecia alcoolizado, não. Nada disso. Não, dessa primeira vez não me parecia alcoolizado. Então são garotos que o senhor reconhece como da comunidade, não são pessoas que o senhor... Não, nunca lembro de tê-los visto. Nunca lembro. Já se descobriu quem são esses jovens? A polícia fez a investigação? Ela tem algumas imagens já, ela já está investigando bastante. Eu vi que eles estão muito empenhados. Tá. E eu até creio que estão próximos, sim. De descobrir? Eu espero, acho, que descobram, sim, para que um pouquinho a pessoa entenda que não é o caminho para seguir. Nem, evidente que não. Aí o senhor voltou para a igreja. O senhor voltou e logo à noite mesmo já viu ou foi só no outro dia? Não, não, não. Quando eu voltei já tinha um outro padre que estava lá na igreja, já tinha uma pessoa da comunidade. E já viram o estrago. Já viram o estrago. Aí começou a vir, aí um foi falando, ligando, escrevendo para o outro, mandando mensagem, as pessoas começaram a aparecer. A gente colocou agora há pouco aí as imagens do padre correndo atrás, aquele início ali. E vamos colocar agora algumas imagens que foram muito divulgadas, não chega a ser novidade, muita gente já viu, mas só para reforçar essas imagens, das imagens quebradas ali. O que foi quebrado efetivamente? Foi também, não só as imagens, os vasos sanitários, algumas portas, a porta da garante que foi arrombada, uma outra porta, vasos de plantas que foram danificados. Foi uma coisa de vandalismo. Foi também, houve ato de vandalismo e as imagens. Foram nove imagens. Meu Deus. São imagens grandes, então... De quanto, de um metro? A imagem de Nossa Senhora dos Deméritos é um metro e oitenta, que era a maior de tinha. Mano do céu. Santa Cecília devia ter um metro e cinquenta, um metro e sessenta, que foi a que não pode ser recuperada. Não pode? Não pode, essa não pode. Essa o Museu de Arte Sacra se comprometeu a recuperar. Essa ele falou que não tem condição de recuperar, infelizmente. Porque quebrou em muitos pedaços? É, são vários... Ele falou que não é a quantidade de pedaços, é que as partes principais, que são as mais difíceis de reproduzir, elas foram danificadas. Então, é difícil de pegar. É a mão, é o rosto, que são as partes mais delicadas. O Senhor dos Passos... Onde tem, vamos dizer, os mais... Os detalhes. Os detalhes. Os detalhes das mãos, das feições do rosto. Isso, é. O Senhor dos Passos, ele foi até mais danificado que Santa Cecília, mas o rosto, as mãos, as partes principais, eles... Foram preservadas. Foram preservadas. Aí eles podem recuperar com mais facilidade. E tudo isso, apesar de ter sido, na hora ali, a resposta foi, ah, em nome de Jesus, e tal, me parece muito mais um ato de vandalismo do que um ato teoricamente de, ah, de... Pode até ser que tenha... Intolerância religiosa. Eles vão ter que dizer, porque o ato de falar foi de intolerância, mas a atitude que está lá foi a atitude de um vândalo mesmo, porque você... Tudo que aparecia na frente, você estraga. Foi quebrando, não foi uma coisa específica só das estátuas. Sim, sim. A gente no dia... Eu não sei te responder, porque eu acho que quando eles forem pegos, se forem, e eles vão ter que responder. Serão, né? Eu acho que serão. Sim. E não, não, e esses serão, a gente, eu sinto isso na palavra do padre, e eu falo até por mim, não é pela questão do... de vingativo, de punir e tal, mas é de mostrar para a sociedade que não é esse o caminho, e aí até os menores, os pais têm que saber onde os filhos estão, né? Não pode o filho estar por aí fazendo isso, o pai tem que ser de alguma maneira puxado a orelha, corresponsabilizado, porque não pode acontecer esse tipo de coisa. Eu sinto o senhor falando, apesar de... eu imagino assim, né? Para além do objeto de fé, tem um objeto de arte, são estátuas ali que tinham muitos anos, tem estátuas de 60, 70 anos, que tem um valor inestimável até como patrimônio cultural. Isso dói também, né, padre? É, basicamente as duas principais, a de Santo Ubaldo, que ela foi doada, é de Madeira, foi doada na Itália, pelo Santuário de Gúbio, que ele é padroeiro, e a de Nossa Senhora dos Remédios, que ela foi doada, eu não lembro o nome do general, mas ela é padroeira das Forças Armadas, então ela foi doada com esse intuito, então assim, não mais, não tanto pela imagem, mas pela história que ela tem, que nos... Que tem uma ligação forte com a comunidade. Que a gente se sente mais. Que coisa. E a imagem a gente pode adquirir uma nova, isso é tranquilo, mas a história que conta muito mais do que a própria imagem. Não, e é, a questão não é a imagem, e aí fica uma discussão, ah, mas a imagem não é essa, né? É a afeição que todo mundo tem, você imagina uma comunidade inteira acostumada a frequentar aquela igreja, tem uma afeição espiritual, sentimental, com todo aquele espaço e foi tudo destruído. Agora eu vejo o senhor sempre falando com leveza, com sorriso no rosto, mesmo de um fato lamentável desse. Como é que o senhor internalizou isso dentro da sua fé, dos seus ensinamentos? O que o senhor tem pra falar? Qual que foi o sentimento? Chegou a ter raiva? Olha, eu primeiro, sim, num primeiro momento, eu não vou negar que a gente sentiu um pouco muita tristeza, principalmente, muito mais tristeza, mas assim, vendo as pessoas participando e se solidarizando, eu percebi assim, a fé que é o mais importante, é a nossa fé, esses sinais da fé são sinais de que a gente expressa a nossa fé, mas o importante é a fé que a gente tem, isso não foi destruído, que é aquilo que preserva, aquilo que vai pra frente, aquilo que nos faz seguir, isso não foi destruído. Então, eu creio que assim, isso pode ser também um sinal de que a gente, a gente precisa ter, melhorar na nossa vida, crescer e buscar realmente a nossa fé, aquilo que é mais importante, valores cristãos, buscar a nossa vida em Deus, em Cristo, isso que é mais importante pra nós. De certa forma, o senhor sente que acabou fortalecendo a comunidade, a comunidade foi lá e abraçou ainda mais? Sim, nesse primeiro momento, a gente se agradece muito que a gente se sentiu abraçado, seja pela comunidade, seja pelo bispo, seja pelas autoridades, tanto municipal como até a Assembleia Legislativa, seja pela polícia que está investigando, esteve lá, seja pelo povo em geral que não se solidarizou, outras igrejas, denominações religiosas também deram o seu apoio e assim, a gente se sentiu abraçado e percebeu que o mais importante é a gente estar unido e estar junto. as imagens serão restauradas na medida do possível, as que forem possíveis pelo Museu de Arte Sacra de São Paulo, é isso? Sim, isso mesmo. Fica o agradecimento da cidade de Osasco, da comunidade católica e da comunidade como um todo da cidade, porque o valor é inestimável da fé, mas também da obra de arte, né? Dessas imagens que representam aquela comunidade e ligações históricas importantes, então fica o agradecimento público da comunidade e da cidade de Osasco para com a direção do Museu de Arte Sacra. Agora, e as demais, vamos dizer, esquece a parte das imagens, mas o vandalismo, quebraram o vaso sanitário, quebraram essas coisas, isso já foi reposto? Tem alguém ajudando? Como é que tem sido? Sim, a gente já recebeu bastante doação, essa parte de a gente já fez daquilo que foi danificado, mas assim, o grosso que a gente vai precisar fazer agora é investir na segurança, assim, a gente fica feliz muito pela solidariedade de todo mundo, mas a gente não quer que se repita, então eu ainda acho que infelizmente nem todo mundo vai se converter da noite para o dia. Sim. Então a gente vai investir muito na segurança de portas, de grades, de isolamento de alguns espaços, câmeras, alarmes, tudo o que for possível para evitar o máximo possível que um ato como esse ocorra de novo. Ó, fica aqui então o compromisso da Conectivina, vamos fazer o seguinte, a empresa de segurança que doar, mas tem que doar 100%, full, sistema de câmera e alarme para a igreja, nós da Conectivina vamos dar um ano de publicidade gratuita para essa empresa que ajudar, mas tem que ser, não adianta falar, ó, vou dar uma câmera, a outra eu cobro, tem que ir lá e cuidar do assunto como um todo. Se já tiver alguma empresa, então ela já ganhou. Já, já tem uma pessoa da igreja que vai fazer, ela vai nos ajudar o máximo que ela puder doar de material, de equipamento, sim. Então pode falar para ele entrar em contato comigo que ele vai ganhar um ano de publicidade com a gente aqui, porque é o momento da gente se unir, cada um dá o que tem, a gente tem como dar divulgação e a gente vai dar essa divulgação para essa empresa. Dentro do que for possível ele vai colaborar, sim. Não, e dentro do que for possível a gente também vai divulgar essa empresa, porque ele fez não pensando na divulgação, ele fez do coração dele e ele vai ter o que é possível que a Conectivina contribua, a gente já vai fazer esse contato. E a gente depois também, não é só o alarme, que é, são todos os outros equipamentos que fechar, a gente tem um espaço muito interligado e a gente vai ter que isolar os espaços, fechar, isso tem um custo, mas assim, nós vamos fazer. E tem uma live programada aí para unir um pouco a comunidade, fala um pouquinho desse evento que vai acontecer no próximo dia 19 de maio, é isso né, Padre? Exatamente, dia 19, a partir das 20 horas, vai abrir às 20 e 30, às 22 horas, é o Frei Gilson que está promovendo essa live, a gente agradece ao Frei que também se dispôs a evangelizar, porque também o mais importante que é apoio financeiro, é também o apoio espiritual, é a gente assim, tentar que com isso, com essa, com esse ato, com essa live, com outras atividades que a gente promove, mudar o coração das pessoas. Se for isso, qualquer apoio financeiro é importante, mas o mais importante é isso, porque você ter uma pessoa que não cometa isso, é inestimável, então eu creio que esse apoio financeiro é muito bom, importante, mas o apoio espiritual também é importante. Você fazer uma pessoa que não cometa essas atitudes vale muito. É, e é assim, a gente tem que aprender sempre e tentar ensinar, né, essa garotada aí, e quer um conselho, né, de repente aí para os pais, né, às vezes o pai sabe que foi o filho, ou o próprio garoto, garota que aprontou isso daí, está vendo essa entrevista, tal, tem um conselho, procura a igreja lá, pede desculpas, faça um ato de arrependimento, né, inclusive é um dos valores do cristianismo, é o arrependimento, é você andar, buscar o caminho correto, independente de qual igreja você siga, você não precisa nem ser católico, não é essa a questão. Então, é, demonstre esse ato de arrependimento, né, faça essa movimentação, que com certeza, vamos dizer, qualquer tipo de processo que venha a acontecer, isso é uma coisa que independe da vontade do padre ou da comunidade, porque o Ministério Público já está em cima, já tem polícia em cima, acho que tudo isso pode se transformar num grande aprendizado para a vida desses jovens, das famílias e da comunidade como um todo. Então, ó, fica registrado, dia 19, que horário que vai começar, padre? Às 8h30. 8h30 da noite, é isso? É, 8h30. Então, às 20h30, dia 19h. Vai abrir 20h e até entre 20h e 20h30. E é um ato completo, tem o show, mas vai ter também a palavra, vai ter um momento... Sim, a celebração, a espiritualidade. A espiritualidade junto com o show ali. Sim, sim. Muito bem, padre, eu me solidarizo, ficamos muito tristes, deu muita repercussão, a gente falou várias vezes aqui no programa desse infeliz episódio, mas... Que sirva, né? A gente está aprendendo tanta coisa com essa vida maluca de ultimamente, né? A cada dia aprendendo cada vez mais. Então, eu quero, de verdade, agradecer, parabenizar aí pela simpatia, pronto atendimento. Falei com o padre, ele já veio correndo para cá, ele tem missa daqui a pouco, né, padre? Eu, na verdade, estava em Osasco, então, desse aproveito, vou ficar aqui 5h30. Se já venho para cá, já vou, porque o trânsito, infelizmente, não é tão simples você andar e programar um horário. Não, e daqui para vir os remédios ali, não é fácil não depender do trânsito. Ó, é importante que será exclusiva uma live, não tem público presencial, não é para... Não procure a igreja, não procure... Ah, onde é que vai ser? Não. Por conta da pandemia, evidentemente, esse evento será exclusivamente uma live para vocês compartilharem e assistirem. E a Conectv já está conversando aí com a organização de maneira geral para a gente exibir, não na internet, porque na internet já vai estar sendo exibido, mas nós vamos tentar fazer uma conjunção aí para passar pela TV e aí vai para o Brasil inteiro. Hoje nós estamos em mais de 300 cidades, nós vamos ajustar esses detalhes com quem está organizando, é a Prefeitura de Osasco, né? Secretaria de Comunicação, que está cuidando deste evento aí, da transmissão, da live, nós vamos alinhar esses detalhes para colocar na TV também. Padre, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Eu queria que o senhor falasse agora, olhando lá para o público de casa e desse sua mensagem final, acho que é um momento até um pouco de espiritualidade mesmo. Eu quero agradecer a todas as pessoas que se solidarizaram. A gente muitas vezes acha que o apoio, ele é muito insignificante, ele é muito significativo porque ele nos anima, principalmente o apoio espiritual. Eu tive o apoio muito imediato do Bispo Dom João, desde que ligamos na hora, ele se prontificou a atender e me orientou quando eu não... muitas vezes a gente não tinha por onde seguir. Então, apoiar, orientar e ajudar, ser solidário, eu diria que é muito importante. O dano da imagem, o dano ocorrido, a gente pode pegar, se recuperar, batalhar e conseguir recuperar muito. Mas eu diria que quando a gente consegue recuperar pessoas, é o mais importante. E se esses jovens ou adolescentes se converterem e se arrependerem, a vida já está ganha, eu diria. Porque isso é o mais importante. E se outros que pensam em fazer isso e ouviram tudo isso e refletirem e dizerem, nós não vamos mais ter essas atitudes, eu diria que foi um investimento que valeu a pena. Foi um investimento. Agradeço muito, agradeço a Deus e peço sempre a intercessão de Nossa Senhora para que ela oriente a cada um de nós. Como mãe, que ela eduque ou oriente as mães para que eduquem sempre bem os seus filhos. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente finaliza o nosso programa de hoje. Mais uma vez agradecendo a audiência espalhada por todo o Brasil cada vez mais. Obrigado pela audiência local aqui da nossa região. E a gente finaliza hoje mostrando o vídeo, esse vídeo, a propaganda deste evento, dessa live. Uma live do bem, uma live de fé, uma live de reencontro com as coisas boas. Então, fica como imagem final do nosso programa de hoje, esta propaganda, esse vídeo de divulgação da live do próximo dia 19. Valeu!